Muito bem, estamos começando o nosso programa BH Todo Dia aqui no canal Viver Brasil. Eu gosto sempre de começar dizendo o seguinte, olha, boa noite pra você que é de boa noite, boa tarde pra você que é de boa tarde, bom dia pra quem é de bom dia e boa madrugada pra você que é curiango, curianga da madrugada. Sabe por que eu falo isso? Porque o nosso programa tem vários horários alternativos dentro da nossa programação. E além disso, a gente tá no YouTube. E no YouTube, né, vamos combinar. Você pode estar assistindo a gente no Japão, você pode estar na China, você pode estar onde você quiser, em qualquer lugar do mundo. Então, muito obrigado pela sua audiência. Nosso BH Todo Dia de hoje tem uma tarefa bem complicada, mas ela é importante. Nós queremos discutir meio ambiente, energia e economia, tá? E pra isso a gente tem vários convidados. Mas eu vou te apresentar os convidados daqui a pouco. Sabe por quê? Porque agora, ah, maestro, roda a vinheta. Muito bem, começamos o nosso programa e eu te chamo pra gente conversar no meu Instagram. Vai lá, ó, elias.sunshine. É isso mesmo, o sol brilha pra todos e todas. Sunshine pra você, tá bom? Agora, eu chamo a atenção também das redes sociais do Canal Viver Brasil. E dentre elas, eu destacaria uma, que é o nosso Instagram. Você vai lá no Instagram, é Canal Viver Brasil. E aí você vai ver fotos, você vai ver imagens e movimento. Você vai poder acompanhar também, sabe o quê? As novidades do canal. E tem uma coisa interessante. Você vai ver os bastidores de um canal de televisão. Todo mundo tem curiosidade, né? De saber como funciona o canal de televisão. E aí você vai descobrir que sem fita crepe não tem televisão no Brasil. Combinado? Então, eu preciso que você vá lá. Vá lá no nosso Instagram do Canal Viver Brasil. Bom, nós iniciamos no ano passado no YouTube. Em novembro de 2021. E desde 10 de janeiro de 2022, ou seja, neste ano, nós estamos também na Net Claro. Canal 9 e canal 527 HD. E aí é muito importante que eu preciso sempre mandar um abraço pra cidades que nos assistem em Minas Gerais. Belo Horizonte, é claro. Mas temos a histórica e simpática Sabará. A charmosa Nova Lima. Um alô especial pra Betim Contagem. Cidades importantes economicamente aqui dentro da nossa região metropolitana. Daí a gente pega o caminho pro Rio de Janeiro. Paramos em Juiz de Fora. Beijo pra Juiz de Fora. Ipatinga, no Vale do Aço. Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. E claro, Triângulo Mineiro, com Uberaba e Uberlândia. Então, muito obrigado pela audiência de vocês. E você que nos acompanha pelo YouTube, vai lá no chat, coloque o seu nome, o lugar de onde você está acompanhando a nossa programação e interaja conosco, tá bom? BH Todo Dia é uma revista. Uma revista de Belo Horizonte para o mundo. E essa revista sempre traz cultura, a gente traz negócios, comportamentos e personagens e personalidades pra compor essa revista. E aí eu tenho o prazer de receber os nossos convidados e vou te apresentá-los agora. Começando pelo João Paulo Campos. Ou melhor, vou começar pelo Ivo. Ivo Henrique de Pádua, que é mestre em engenharia elétrica. Tá aqui conosco. Ivo, obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade, acompanho o canal, é muito motivador você ter uma opção de entretenimento com essa qualidade. Muito bom. E você estava aqui antes, né, acompanhando a sua movimentação, estava gostando, né? Estava acompanhando a sua agravação antes, muito bom, né? Legal demais, Ivo. Tá bom? Seja bem-vindo. O trabalho devolve, né? Estamos juntos. Devolvendo a qualidade excelente. Parabéns. Legal. E ali no palco, né, as estrelas se encontram. E aí sim, agora o João Paulo Campos, que é diretor de negócios da Semig Sim. É Semig Sim mesmo, ele vai explicar pra gente, mas daqui a pouco. João, obrigado pela presença. Elias, satisfação, obrigado por poder trazer um pouco de mineridade aqui. A Semig é essencialmente mineira, a Semig é essencialmente mineira. Pra gente é uma satisfação poder falar com o Canal Viver, poder falar com você. Sunshine, a gente vai falar de sol aqui, de geração solar. A gente vai se divertir. Muito obrigado, agradeço o nome da Semig Sim aí. Obrigado pela oportunidade. A gente que agradece. E pra fechar, um velho conhecido meu. Gosto muito dele, admiro o seu trabalho, a sua luta, a sua inteligência. E ele não dá mole, não. Ele marca presença mesmo. E aí vem marcar presença aqui com a gente. Ele que é ambientalista, é médico, professor da UFMG, Apolo Ering. Apolo, obrigado pela presença. Prazer em vê-lo, hein? Olha, Elias, eu estou muito satisfeito de te ver. Eu estava com saudade de você. Eu achei que você tinha ido embora pra Miami. Não, não. Ou então pra Cuba. Sunshine está por aqui ainda. Obrigado, viu, Apolo, pela presença. Muito bom. Legal demais. Temos mais um convidado que está no link, né, online. E a gente apresenta ele pra você agora. Ele é diretor de Novos Negócios da Meta Energia. É o Diego Fraga. Tudo bem, Diego? Tudo bem, Elias. Muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Estou sentindo aqui de não ter conseguido estar aí presencialmente, mas pra gente da Meta é uma honra estar presente, tá? Tá bom. Você perdeu o cafezinho, o pão de queijo, o ar-condicionado, toalhas brancas, tudo isso aqui nos camarins, mas fazer o quê, né? Bom, Diego, eu vou começar contigo. Vai ter outras oportunidades. Isso. Sempre no início do programa, o programa se chama BH Todo Dia, eu sempre pergunto a relação de cada um de vocês com Belo Horizonte. Qual que é a sua relação com o BH, hein, Diego? Cara, eu sou nascido e praticamente criado somente aqui em Belo Horizonte. Sou um apaixonado por essa cidade. Eu tenho aí um bom costume, né, de rodar todas as regiões do Brasil. E mesmo conhecendo vários outros ambientes, outros estados, eu ainda continuo apaixonado por essa capital mineira. Hoje, eu sou muito feliz, né, de estar aqui representando a Meta e trazendo um pouquinho de solução voltada aí pra área de energia, pela Meta Energia. Tenho também, né, um bloco de carnaval aqui na cidade. O carnaval tem crescido muito. Qual que é o bloco de carnaval? Tenho. O bloco se chama Balachita. Balachita? Tem quatro anos de história. E, particularmente, tenho... O bloco de carnaval tem que ter muita energia, hein? Muita energia, exatamente. E tenho um amor incondicional pelo nosso pão de queijo daqui, né? Uma coisa que eu volto, volto, volto o Brasil afora, mas o verdadeiro é nosso. Aquilo ali não é pão de queijo, não. Aquilo ali em São Paulo, no Rio, é outra coisa, né? Mas eu queria saber de você, lugares em Belo Horizonte que te marcaram, assim, seja na infância, juventude, pelo menos uns dois lugares que você fala assim, pô, esses lugares, pra mim, esses lugares são a cara de Belo Horizonte. Cara, eu sou um apaixonado por trekking, trilha, um lugar que é muito marcante pra mim aqui em BH. Exatamente a Serra do Curral, costumo subir lá, correr, ver o que tá acontecendo, né? E tentando aí ajudar no movimento de preservação. Adoro a Praça da Liberdade. Estivemos lá num prédio que é do governo também, que é o Rainha da Sucata, que me representou muito, tanto na minha história, quanto na história da meta, no tempo que a gente esteve lá pertinho, né? Consegui usufruir muito daquela praça. E como um bom brasileiro, né? Sou apaixonado pelo futebol e um dos lugares que me marca muito é o Mineirão. Cresci aproveitando ali jogos do Cruzeiro. Que hoje a fase tem melhorado, né? Mas, enfim, daqui a pouco a gente volta pra um lugar que a gente nunca deveria ter saído. Mas destaco aí esses três pontos da cidade. Muito bom. Diego, agora é o seguinte. Você vai olhar pro Ivo, nosso maestro, nosso diretor, vai mostrar o Ivo pra você. Mesmo de longe, você vai arriscar. Pelo jeito do Ivo, né? Pelo jeitão dele, vamos mostrar ele ali. Aí, apareceu o Ivo, tá? Você diria, Diego, que o Ivo é de Belo Horizonte? Ele é do interior de Minas? Ou ele é um forasteiro do nosso estado? O que você acha, hein, Diego? Bora lá. Cara, difícil falar assim, né? Ainda mais pra longe. Mas o Ivo tem um jeitinho de mineiro. Não sei se ele é daqui ou não. Mas arrisco aí o palpite de que ele é de Belo Horizonte também. Boa, vamos saber. Vamos lá. E aí, Ivo, o Diego acertou? Não. Ah, eu adoro quando isso acontece. Conte-me tudo, não me esconda nada. Eu sou de Itabira, né? A terra de Drummond. Pertinho daqui, né? Até o senhor comentou, né, da poesia que ele fez pra Serra do Corral. Vim pra cá em 91 pra fazer o segundo grau, faculdade. Sim. Você veio sozinho, Ivo? Vim, vim sozinho. Na cara e na coragem, não tinha ninguém aqui? Eu tinha, minha tia, né? Mas eu morava sozinho mesmo. Gente, que coisa. Com 14 anos. Vocês treinaram muito a cidade? Não. Foi muito... Eu já vinha. Já vinha muito a Belo Horizonte, né? E eu coloquei como meta conhecer três pessoas novas por dia, né? Ah, não acredito. É mesmo? Que foi uma coisa que me motivou. Todo dia eu conheci três pessoas novas em Belo Horizonte. Até hoje eu não paro de conhecer. Que barato. Aqui, ó. Acabou de conhecer mais gente. Você queria conhecer só pessoas novas, pessoas mais velhas, né? Não, é com prioridade. Essa pegadinha do Apolo foi terrível. Não, mas é muito importante porque é isso que faz a gente conseguir ter alegria. São essas cordialidades que a gente tem, né? E não assustar com a cidade grande, né? Não, não assusta. E o que me chama a atenção, né? Sou apaixonado com projeto, desenvolvimento. Desde pequeno, ah, e o que você quer ser quando eu pensava? Não, quero ser inventor. É mesmo? Quero desenvolver projeto. E um ponto que me marca, né? Dois pontos que me marcam em Belo Horizonte. Um é o marco zero. Não sei se vocês já fizeram isso. Sobe a Fonsupina toda, sobe a Serra do Curral. Lá tem um marco zero, onde foi delimitado o Curral del Rey, né? Então lá tem um marco zero na hora que você abre o projeto. Ali é a referência principal da construção da cidade. E você foi lá, foi atrás. Foi lá, muito bonito. São um dos pontos que me marcam muita atenção. O Mangabeiras, né? A Serra do Curral, Parque das Mangabeiras, Praça do Papo, Arroz do Amendoim, né? Onde a gente faz muito também. Bem lembrado do Amendoim. Muita aposta. O carro vai subir, vai descer. E o segundo ponto é o mercado central, né? Onde a gente tem toda a riqueza da culinária, né? Das cachaças, das torresmo. Fígado congeló. Fígado congeló cebolado. Isso traz um aconchego, uma acolhida que a gente não acha em todos os lugares. O Ivo, quando você sai de Belo Horizonte, de Minas Gerais, né? Você já passeia, trabalha? O que você sente falta? A de voltar. É. É muito interessante. Sincero. Primeira coisa. Eu fiquei um tempo em Juiz de Fora, morando em Juiz de Fora. Isso. Tem muitos amigos, né? A família. A minha família eu constituí, tenho ela como base em Belo Horizonte. Depois passei um tempo em Brasília, morei um tempo na Finlândia, sempre procurando aprender, né? Desenvolvendo essa parte de tecnologia e trazer para o Brasil. Sempre. Sempre voltar. Eu estou buscando para implementar aqui, porque aqui é onde tem as pessoas que me formaram o que eu sou hoje, né? Boa. Contribuíram isso. Isso é um assunto interessante que ele colocou aí. Que está na Finlândia, tem até uma sobrinha minha que está lá agora. E as pessoas que trabalham fora do Brasil, muitas vezes querem voltar, depois de alguns anos lá. E tem um problemão que os brasileiros encontram. Qual? É que a lei brasileira não permite que eles tragam bens de capital. Ah, sim. Então, se o cara tem lá um gabinete de dentista, tem uma gráfica, se a pessoa tem uma carreta ou trabalha com algum equipamento na construção civil, eles são obrigados a voltar. A lei brasileira impede deles chegarem aqui. Então, eu conversei com várias pessoas que já moraram lá, que tiveram que deixar seus bens de capital, só podiam vir com a roupa, com o automóvel, não é? Sim, sim. No sentido de criar uma modificação nessa lei. É importante. E eu consultei um grande tributarista e eu estou com a proposta de debater isso aqui no Brasil. Porque se os brasileiros pudessem trazer e ir para a cidade do interior com aquela contribuição tecnológica, isso ia ajudar a voltar aos brasileiros. Na lei portuguesa, eu soube, ela estimula isso para o cara voltar da Alemanha, dos Estados Unidos. E a lei brasileira é que impede. A lei de Portugal, por exemplo, da Alemanha não dificulta, não. Não dificulta. É a lei brasileira que diz uma coisa absurda. Muito bom, muito bom. Muito legal. Vamos lá, agora é contigo. Olha para o João, um pouco você já conversou com ele. Você diria que ele é de Belo Horizonte, do interior, ou de outro estado? O que você acha, hein? Nós estávamos conversando antes, e aí nós temos muitos amigos em comuns e já nos conheciam. E eu acredito que o João é de Belo Horizonte, não tenho certeza, mas ele falou que é colonista. Vamos ver. Eu tenho uma ideia, qual é a certa? É? Não, eu sou do sul de Minas. Ah, e óbvio. Sou mineiro de Três Pontas, terra de Milton Nascimento e do Café. Eu tenho uma carreira de CEMIG há mais de 15 anos. A minha vida é essencialmente em Minas Gerais. Eu me formei na Universidade Federal de Viçosa. Ótima universidade. E moro em Belo Horizonte desde... Eu tive uma pequena passagem aqui no início dos anos 2000, mas estou aqui desde 2005. E hoje eu me sinto essencialmente um belo-horizontino. Eu sou eclético e atlético. Eu gosto muito dessa cena musical de BH. Acho fantástico. Como eu sou da terra do café, eu gosto muito de café. Eu gosto muito desse movimento que tem Belo Horizonte gastronômico. Eu estou sempre por aí. Então Santa Tereza, Clube da Esquina, é sua praia. Essa é a minha praia. Eu gosto muito dessa cena que Belo Horizonte traz e propicia para a sua população. Muito bom. Quando sai de BH, o que você sente falta? Além do café, é claro, né? Quando eu saio de BH, eu sinto falta de BH, sabe? Isso. Eu sinto falta, porque eu sinto muita falta do Gal, é verdade. Eu sou um frequentador assíduo do... Do Mineirão, igual o Diego colocou, né? Eu sinto muita falta... Obviamente, a minha família está constituída aqui, as minhas irmãs também. É um caminho comum do interior, você vir para estudar, se formar aqui. Eu ainda tive essa passagem por Viçosa e depois aí sim eu vim para cá. Então eu também sinto falta dessa família, mas eu sinto falta desse aconchego. Desse aconchego, desse aconchego de Belo Horizonte, daquela padaria que você vai tomar um café e da forma como você é atendido. Essa mineridade que eu falei no início, eu acho que isso é um diferencial para a nossa cidade. Apesar dessas cidades ter quase 3 milhões de habitantes, essa selva de pedra, ela guarda ainda essa mineridade? Totalmente. Totalmente. E em cada canto desse município, e da grande Belo Horizonte, você se relaciona realmente o tempo todo com pessoas com essa essência. Você que faz uma caminhada pela Praça da Liberdade, é totalmente diferente você fazer uma caminhada na orla, numa praia qualquer nesse país. É diferente, às vezes é difícil explicar. Quem é daqui, nós sabemos, a gente sabe como é. Mas é diferente, tem uma atmosfera diferente e as pessoas te tratam e te olham de maneira diferente. Agora é a sua vez, João. Professor Apolo. O professor talvez seja a nossa principal estrela da noite, né? Dispensa apresentação para quase todos. Mas e aí? Vamos pensar nele. Será que o Apolo veio de fora, hein, João? Ele deu alguns spoilers ali atrás, falou um pouco de Bahia, né? É, mas eu, eu, a mineridade dele também é muito aflorada. O que você acha? Eu acho que ele é de Belo Horizonte também. Professor Apolo, e aí? É raro. É raro, eu adoro. Isso é bom. Eu também errei em relação a ele, ele tem cara de francês. Eu morei na França há muito tempo e eu jurava que ele era francês. Jampo. O Deve ser um descendente. Não, o meu sogro que brinca com isso, mas eu falo que essa é uma longa história. Tá vendo, Apolo? Você tá bem, hein? Pode ter sido minha outra. Mas eu, eu, o meu caso é um caso especial, porque eu sou mineiro e não nasci em Minas Gerais. Eu sou mineiro porque gato que nasce em forno não é biscoito. Eu nasci no Rio de Janeiro, porque meu pai tava estudando lá na Rural, fazendo pós-graduação e agronomia, e conheceu minha mãe e casou rapidamente, né, ali. Um amor muito interessante, meu pai pela minha mãe, a vida inteira, né. Então, eu nasci no Rio de Janeiro, mas naquela época eu tinha o Veracruz, né, era outra coisa. E o Rio de Janeiro também era diferente, né. E você veio pra Belo Horizonte quando? Não, eu morei, depois eu vim com cinco anos, seis anos, né. Tá, praticamente. Até hoje eu lembro que o trem passava ali na região de Campos, né. Aí tinha muito pé de laranja. E eu lembro que eu tinha cinco, seis anos, eu olhando pela janela do trem, eu falei, nossa, quanta laranja. Aí meu pai falou, era laranja campista, vem de Campos. Então eu tenho essa memória. Eu lembro de coisas muito interessantes, né, quando eu morava ali no Rio de Janeiro. Quando meu pai pegava um trem lá no subúrbio e ele entrava comigo no colo e empurrando, porque era muita gente. Muita gente, né. E a gente parava ali no castelo, no centro do Rio. Eu lembro que ele ia num restaurante lá de funcionários públicos federais. E lá tinha um almoço, um bandejão. E o que eu mais gostava era um copo de leite gelado. Que barato. Eu lembro de muitas coisas interessantes. Criança é demais, né. Mas eu morei em vários países, né. Eu não sou muito ligado a um local, não, sabe. É diferente deles. Por exemplo, eu morei na Argélia. Eu gosto muito do povo da Argélia, da comida, do cuscuz, né. Que é o mesmo do Marrocos, por ali. Isso. Que é a região ali próxima da Europa, né. O Magrebe, né. Com influência francesa, né. Eu gosto muito de Portugal. E eu, assim, sinto muito bem aqui em Belo Horizonte, mas muito melhor na minha casa. É, né. E eu construí uma casa, eu gosto de construção. Então eu tenho um quintal grande, um lote que tem mais de mil metros. Gosta de reunir a gente lá, né. Gosto. Na varanda. Inclusive, tem um varandão lá que eu adoro ficar lá. E eu, por mim, não saia de casa hora nenhuma. Eu gosto de receber as pessoas ali. É um quintal muito grande. Eu cuido do quintal. Então a minha relação com Belo Horizonte era muito maior quando minha mãe vivia, sabe. Eu sou mais ligado às pessoas, assim, em geral, no Brasil, né. Eu gosto muito da Praia da Costa. Eu gosto muito de Vitória na Praia da Costa. Não sei por que. Eu chego lá, eu me sinto muito bem. Mas eu gosto muito de Belo Horizonte, né. Quando eu estou fora, claro que eu... Mas aí eu não sei se é por causa do saudade da família, né. Isso. Ou da minha cama, porque a saudade da casa é muita cama. O quarto da gente. O quarto. Os livros, né. É, isso mesmo. O nosso canto, né. É, os familiares. E os amigos, né. É a terra dos pais, né. A pátria. Isso. Apolo, nós estamos chegando ao final do primeiro bloco. E eu queria saber a sua ligação com o meio ambiente. De onde é que vem isso? Você que tem uma formação na área de medicina, né. Foi traumática. E não foi por causa do Partido Verde da Alemanha, nem de exilado nenhum. Eu, quando voltei ao Brasil, eu não tinha consciência ambiental que eu tive exilado. Voltei ao Brasil em 79, fim do ano. Eu não tinha a mínima percepção ambiental. E eu via um esgoto, um rio todo... Aqui não me dizia nada. Aqui não te tocava. Eu só me preocupava com a questão social. Social. Uma visão antropocêntrica. O antropocentrismo, achar que o ser humano é a coisa mais importante do mundo, ele é mais ou menos equivalente ao geocentrismo. Achar que o universo girava em torno da Terra. E a gente tem esse complexo de importância, deformação efetiva da realidade, e a gente acha que o universo gira em torno do ser humano. Então, eu já tinha um pouco de desconfiança desse discurso. Mas aí eu tive uma militância política intensa, desde 10, 11 anos, no norte de Minas, eu tinha muita pena do povo mais pobre. Foi muito sentimento de solidariedade. Então, desde cedo, eu tive muito problema com isso, né? Problema em igreja, problema com militar, ditadura. E tudo por causa da Bíblia. A Bíblia que é responsável, porque lá eu aprendi todas as lições que a sociedade me puniu depois. Você levou a sério a Bíblia, né? Eu levei a sério, eu achei que era para levar a sério, né? Estou fazendo catecismo, tem que levar, né? E aí, o que aconteceu? Depois de uns certos anos de militância política, eu saí do PT. Eu fui fundador, viajei com o Lula, e o Lula gosta muito de mim, eu admiro ele. Mas eu não faço culto à personalidade, eu sou um cara independente. Eu posso gostar de uma pessoa descuadada política. Claro. Então, quando eu deixei o PT, em muitos anos, há 33 anos, eu entrei numa crise existencial. Aí eu gosto muito de imaginar soluções. Primeiro, os amigos falaram, procura um psicanalista. Eu falei, não. O psicanalista vai ficar cochilando, eu vou ficar chateado, vou ter que pagar a carros, quer receber a vista. Então, eu vou sair do buraco, eu mesmo entrei no buraco, eu vou sair do buraco. Eu vou sair, vou dar conta. Aí eu tive uma ideia, como eu chamo Apolo, eu imaginei que eu estivesse indo à Lua e voltado. Aí, quando eu estava voltando para a Terra, eu tive uma imaginação. Imaginar o planeta Terra sem países, sem forças armadas, sem nada. Fronteiras, né? Sem fronteira, que fosse um município único. Boa. Um país único. E eu vi que o planeta tinha muita água. E eu falei, por que nós não pensamos em outro projeto político para o mundo? Com esses partidos políticos, essas ideias religiosas, estão muito limitadas, né? Aí eu pensei assim, eu lia muito a Bíblia, fui até campeão mineiro de Bíblia em 64. Você é um campeão mineiro? É, eu também. Foi um concurso patrocinado por Israel, no mundo inteiro. Eu tirei primeiro lugar em Minas e quinto no Brasil. Eram perguntas sobre a Bíblia? É, sobre o Velho Testamento, né? Puxa vida, hein? Porque os judeus não creem no Novo Testamento. E eu decorei a Bíblia. Eu sabia, porque desde 10 anos que eu li a Bíblia, uma vez por ano. Depois eu parei. E aí, nessa situação, eu imaginei um mundo sem fronteiras, em que a política seria diferente. E que a política seria um local, a casa, laudato si. Sim. A casa comum. Grande utopia, né? Que, aliás, eu recomendo esse texto do papo, que é uma maravilha. É o melhor texto que eu já vi sobre meio ambiente. E que os padres não leem. A maioria não lê. Então, eu tive uma maneira de pensar o mundo. Eu falei, agora eu não vou mexer com partidos. E nem só pensando no ser humano. Eu vou pensar na água, nos peixes, nos animais. E vou inventar uma proposta política. Aí surgiu o projeto Manoelzão da imaginação. Foi assim que surgiu. Segura aí. Nós vamos voltar. E esse projeto é importantíssimo, porque ele faz parte da história da nossa Belo Horizonte, né? E do nosso país também. Vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouco. Nossos comerciais, por favor, maestro.